Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar um passeio A gente tá no Yasumi e a gente vai lá no Fuji Yoshida A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês É, a gente vai ver se a gente consegue tirar umas fotos lá do Monte Fuji Vem com a gente 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 Vem com a gente